Olha a dica, tá procurando piso laminado? O Gaetano tem especial na Riviera Decorações, é o melhor preço do Brasil. O melhor preço de São Paulo, vem aqui ó, 59,90, mais quadrado, colocado em 10 pagamentos. Por isso que eu falo que é do Brasil, vamos lá, tapete. 1,5 por 2, pronta a entrega, 1,99 a peça. Linha nova, ó. Lançamento, raíza pra você, venha conhecer. Venha conhecer também o atacadão de tapetes, rua Antônio de Basco, a 6,20. E o WhatsApp é o 99622-068, tem cortina aqui também, vem pra sua casa, fica linda, com preço baixo, onde é? Vem correndo Riviera.